Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. A Fórmula 1 do Brasil, no ano que vem, será no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, ao ceder um terreno das Forças Armadas para a construção do novo autódromo da cidade. A obra vai gerar cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos. O presidente foi ao Rio de Janeiro para as comemorações do Dia da Vitória, data em que chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial. E agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o novo autódromo no Rio de Janeiro terá o nome do ídolo Ayrton Senna. Disse também que o investimento será totalmente da iniciativa privada, com custo zero para os cofres públicos. O Governo Agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto